O que eu atenderei aqui? Olha aí a lua, viu?! Tô arrumando ali, sem nada! Tô arrumando o vento, me desencou o vento Tchuuu! Oi, o Tchuuu apaga a lua! Tchuuu! Nua zona aí, beijada, lucidada! Luuu! 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 Vamos lá, meu povo. Um burro de outro sucesso, de outro contrato, de nada. Foga aí ali a lua, a lua tá linda, maravilhosa, tá divertido, até os estrelamentos dela, rapaz, tá doido. A zona de voando baixo. Vai um destreche, vai um destreche, vai um destreche. Ah, caramba, outra via atrás, rapaz, é puxar agora, chapa. E daí dá tempo? Vamos lá. Dá um rio, ó. Dá um rio, ó. A sua nave, meu rio, tá lá. Bora na quarentena. Fui rio, ó.